Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Rapaz, essa questão aí, tá ligado? Vem pela seguinte forma Quem sabe que a nossa religião é verdadeira, né? O ensino bíblico de Jeová Tudo vem de Jeová, as informações tudo baseam corretamente, entendeu? Vai no carro dele aí, se ele estiver fazendo algo que desagrade a Jeová Ele vai pagar lá na frente, entendeu? Jeová é tudo, Jeová não é cego Jeová é um Deus sábio, entendeu? Então, mesmo assim que a gente não tem ajuda de pessoas Na organização, em qualquer lugar A gente tem que lembrar a ajuda de Jeová, sabe? Que é o mais importante que tem Ele que nos dá força, entendeu? Ele que nos dá o bom exemplo E Ele que nos dá a salvação Então, se a gente for parar pra ficar olhando assim Fulano, ciclano, isso aqui A gente não vai pra lugar nenhum, entendeu? Vai chegar o tempo, talvez até fulano que a gente tá olhando Passa pro novo mundo, a gente não Que tá olhando fulano em vez de progredir Espiritualmente, entendeu? Mas nesse caso aí Então, o que ele tá fazendo realmente aí É... Não tá de acordo Com a lei bíblica, sabe? Mas isso aí cabe a Jeová, pungir ele Como vem pungindo muitas pessoas por aí Vem pungindo mais ainda que aqueles que não querem ficar, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar Agora quem tá também tem que Ou fazer a coisa certa Ou felizmente Na hora de passar na peneira Vai passar os pinhos, o grosso vai ter que jogar fora Ser lançado no fogo, né? Aí se vai No caso aí Aí eu... A pessoa gravou um vídeo aí, tirou foto E esses whisky, pô, não é tão caro assim não Whisky é caro aqui no Brasil Whisky lá fora é barato Você vê um colega meu mesmo Disse que uma garrafa de whisky Lá na Itália, lá Estados Unidos, Itália É o que? Ele é 20 euros 20 euros o que? A 5 reais Ainda bem de 100 reais Agora é caro mesmo Nossa bebida que sai daqui Da cana pula pra lá que é caro Mas nesse caso aí, pô Isso aí é... Cabe a Jeová julgar cada um, entendeu? Mas como eu falei, né? É mais importante mesmo a gente É... Reconhecer a ajuda aqui de Jeová nos dá Entendeu? A ajuda e a força que ele nos dá Através da nossa relação A gente ora ele, faz a pedida E ele manda depois, entendeu? É que a garrafa é calma aí na pessoa, pô A gente nunca é progadinho Sempre falha as pessoas As pessoas sempre vão falhar Você vê que o ser humano é tão ingrato Que ele não agradece nem o que Jesus Cristo fez por ele Com o resgate Esse ser humano aqui não agradece Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros A gente nunca é progadinho 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 A gente nunca é progadinho